Coimbra O livro é uma mulher Só passa quem souber E aprende-se a dizer saudade Coimbra do Chupá Laíba é escapital Do amor em Portugal Coimbra de uma vez Com lágrimas se fez Na história dessa Inés Tão linda Coimbra das canções Tão meiga que nos pôs Os nossos corações Coimbra dos doutores Para nós, os teus cantores La fonte dos amores És tu The whispering serenade Comes softly through the night And whispers of a lover When the stars are bright The melody is old Temptation never knew When music whispers I love you I love you The whispering serenade Comes softly through the night And whispers of a lover When the stars are bright The melody is old The melodies of temptation Temptation never knew When music whispers When music whispers I love you I love you And whispers of a lover And whispers of a lover When music whispers of a lover That BENEFORCIA And whispers of a lover